Há quantas violentas velhas, sem oito de brilho Queria tanto usar uma camisa de força ou de velho Mas não vão zombar de nós, fumando apenas um cigarro Nem vão me beijar, gastando assim o meu batom É ele mesmo que tá por baixo, velho Agora pegue o caminho, a lona é boa no cardinho pra ver Pra sempre fui acorrentado do seu caminhado Tchau Tchau